Daí pessoal, hoje no canal a gente fala sobre depressão, um tema super importante. E pra falar sobre depressão a gente vai usar uma dúvida que chegou aqui pelo Facebook que diz o seguinte Bom dia Jair, é o Rodrigo, sou de Curitiba, sempre vejo o que você fala, gosto muito, estou fazendo um tratamento com paroxetina, a paroxetina é um antidepressivo, queria saber se esse remédio é bom mesmo pra depressão e pro pânico e se esses sintomas somem com o tempo. Olha só Rodrigo, você traz um tema que é muito importante, depressão é uma doença muito comum nos dias de hoje. A gente estima que basicamente uma em cada cinco pessoas, ou seja, 20% das pessoas vão enfrentar alguma fase de depressão durante a sua vida. A Organização Mundial da Saúde recentemente lançou um novo relatório que mostra um crescimento de 20% dos casos de depressão nos últimos anos, mostrando pra gente, revelando pra gente que esse é de fato um problema muito importante e que tem que ser visto sim. Depressão, Rodrigo, não é assim ficar triste alguns dias, né? Ficar triste alguns dias, todo mundo fica, faz parte. Na vida da gente, a gente tem fases mais felizes, fases mais complicadas, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior, acontece alguma coisa mais impactante na vida da gente, a gente fica mais triste durante um tempo, isso é normal. A depressão é a persistência de alguns sintomas, entre eles, a tristeza por um tempo prolongado. Então a pessoa fica triste, fica desanimada, sem pique de fazer nada, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, muda o hábito alimentar, dificuldade ou excesso de sono, impacto no seu rendimento na escola, no trabalho, a pessoa fica mais lenta, não gosta de fazer as coisas que antes gostava, de ir no cinema, jogar bola, ver os amigos, enfim, né? Há um encolhimento do espaço vivencial, né? Há um encolhimento das suas perspectivas de vida. Então isso que caracteriza a depressão. E aí, pra depressão, né, que é uma doença mesmo, a gente precisa de tratamento. E aí como que faz, né? Então o melhor dos tratamentos, né, no melhor dos mundos, a gente conseguiria uma combinação entre uma terapia, alguém que tá ajudando a pessoa, acompanhando a pessoa, entendendo junto com a pessoa aquilo que tá acontecendo, associado ao uso de medicamentos. E aí os medicamentos são os antidepressivos. Esse que você falou, a paroxetina, é um deles. Mas a gente tem um monte de antidepressivos, né? A gente tem um arsenal hoje muito grande de medicamentos que tratam a depressão. E aí não dá pra tomar remédio sozinho. Não dá pra pegar remédio do vizinho, da prima, do cunhado, nada disso. Tem que ir no médico, conversar com ele. Ele vai entender as tuas características, o que você tá passando, e junto com você pensar qual é o melhor antidepressivo pro teu caso. Provavelmente você tá tomando esse remédio porque teu médico passou pra você. E ele assim, bem usado, em dose correta, pro tempo adequado, é um bom antidepressivo sim, como existem outros bons antidepressivos, né? Então esse é um ponto, né? Vai precisar tomar antidepressivo a vida inteira? Provavelmente não. Mas vai precisar tomar durante alguns meses, tempo suficiente pra você reequilibrar, né? Os teus neurotransmissores, reequilibrar tudo que tá se passando na tua cabeça pra você melhorar dos sintomas. Ah, eu começo a tomar remédio, no dia seguinte eu tô bom? Não. Demora pelo menos uns 15, 20 dias pro remédio começar a fazer efeito e você ir melhorando. Então é importante o contato, a conversa com o médico durante todo esse tempo, né? Pra você ir monitorando o que tá acontecendo com você. Às vezes precisa aumentar um pouquinho a dose, às vezes precisa diminuir, às vezes precisa usar outros medicamentos pra controlar algum efeito colateral. Por isso que é muito importante o contato com o médico, tá? Então, só um recadinho pra você, é um remédio que pode ser bom sim, desde que acompanhado aí corretamente pelo médico. Aí você pergunta, e ele é bom também pra pânico? O que é pânico, né? Pânico, né? São sintomas que têm a ver com ansiedade, né? Então, a pessoa que tem depressão, né? Às vezes ela entra num quadro ansioso, ou a pessoa que às vezes tem um quadro de ansiedade muito grande, também entra num quadro de depressão. Então, muitas vezes, depressão e transtornos da ansiedade estão associados. E entre os transtornos da ansiedade, um dos mais comuns é o pânico, que são picos de ansiedade em que a pessoa fica muito mal, coração acelera, boca seca, sensação de desmaio, sensação de que vai perder o controle. Pra quem tem pânico, né? São alguns minutos muito fortes, muito impactantes na vida da pessoa. E pra isso você precisa de tratamento também. Terapia bacana, associada ao uso de remédio. E aí, esse remédio que você tá contando pra gente, ele funciona tanto pra uma coisa como pra outra. Então, ele melhora a ansiedade, ele melhora a depressão. Então, acho que a gente explicou as questões básicas que têm a ver com depressão. Se você precisar de ajuda, converse com o teu psiquiatra pra que ele possa, junto com você, achar o melhor tratamento. É isso aí. E aí, curtiu as informações? Então, se inscreve no canal e conta pros seus amigos. É isso aí. Valeu!